Ai meu deeeeu! E as finais, as finais, quando toca, deixa o Golden State pulando que nem pipoca, cara, o tio Azeiro estourou nessa rúdica! Olha o cara aí! É meu amigo, como é que tu tá? Fala pra mim, fala comigo, fale com os inscritos, cara! Até o suporte aqui, ó! Amanhã, no caso, hoje, que sai o vídeo inteiro, começa a Copa América, vamos falar de futebol! Ah, ó, cabrera! Olha o Toronto gigante! Enorme! Nossa Senhora! Vou falar pra vocês, hein, eu desacreditei desse tipo, desacreditei, me desculpa! Ninguém, ninguém acreditou, ninguém acreditou que ele deu ganho! Mas uma coisa é fato, o canal Shoah postou em seu Twitter, no caso, vá lá, seguir o Twitter do canal Shoah Se você duvidou em algum momento no Toronto Raptors, peça desculpas agora! Porque, olha... Desculpas! Desculpa! Eu nem preciso pedir desculpa! Cada lágrima minha que cai é uma desculpa por ser solicitada! Agora a pergunta que não quer calar, como é que tá o Derosa? Quem? 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 Jogou aonde esse cara? Derosa! Que o GM do Spurs tá como? Eu acho que o Kawai, quando ele foi pra Toronto, ele levou um apagador e ele foi aos poucos apagando o nome do Demar, assim, ó! E hoje ele terminou! Demorou uma temporada pra ele apagar! Eu acho que o Pascal Siaka é maior que o... Oh! Só queria deixar... O Carmelo! Que o Carmelo? Não! Maior que o Derosa e o Raptors! Eu só quero fazer um parênteses! Só... Pera aí! Só um minutinho! Quem é esse cara aqui? Esse aqui é essa porra! Ele tá feliz pra caralho! Olha o tanto de copo que ele já bebeu! Olha o tanto que ele bebeu! Não consegue nem ficar de pé! Tem que deixar ele aqui, ó! Cara, que final! Não, eu quero dar os parabéns para o Toronto, que foi uma final digna! Cara, pra todo mundo que achava que ia ser um 4x0, 4x1, o Toronto chegou, deu um pau no Golden State! Dificultou muito! Dificultou o Stephen Curry, dificultou o Klay Thompson! Hoje a gente teve a fatalidade com o Klay Thompson, que ele se lesionou! É uma merda! Sim, é uma merda! Foi por isso que o Golden State perdeu! Eu não quero mais considerar esse título! Cala a boca! Como assim, cara? Não, não, não! Mas e os teus outros títulos? Como foi construído, cara? Me diga! Foi construído na amizade! Ah! Naquele pézinho do Pachulha, que é assim, ó! De levinho, no kawaii! Ó, que zazadizado, hein! Zazadizado! Kariami jogou umas finais aí! Você sentiu saudade do Pachulha nessa série? Marc Gasol foi campeão da MV! Acabou de ser trocado esse ano, caiu no time e foi campeão! Jogou pra caralho! Eu só quero falar uma coisa! As pessoas que construíram o Toronto! Demar DeRozan! Jonas Valanciunas! Estão como agora! Ah, gente! É do jogo! Não tenho o que falar! É do jogo! Pior que isso! É só você ser o Johnny Stombini! Nunca achar que esse jogo vai pro jogo 7 e, de repente, chega no jogo 6! Qual é a expectativa? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Fechou, fiquei! Não, foi incrível! Foi isso! Gente, trajetória! Foi o que a gente falou! Time construído pra ser campeão! Nem sei se esse time vai manter ainda! Capaz eles trocarem todo mundo! Kawai é free agent? Eu nem sei! Eu acho que assim, o Kawai é free agent! Malandro! MPP das finais! Que isso! Explodiu! Explodiu! É bizarro como funciona o esporte! A gente tinha grandes possibilidades! Do Kawai sair pro Lakers! Do Kevin Durant sair! Do Clay Thompson sair! Mas tudo que aconteceu nessas finais pode mudar toda a história! Eles podem continuar onde eles estão! O Kevin Durant pode manter agora no Golden State! O Clay Thompson pode ficar! E o Kawai, eu acho que agora com certeza ele vai ficar em Toronto! Ele deu um título pro primeiro time que não é americano da NBA! E eu preciso dizer uma coisa! Muito! Mas extremamente importante! Gabriela! Fala! Saudades do Lebron! Faz tempo que eu não falo dele! Só o Lebron ia salvar esse time do Golden State! Só o Lebron! Tô esperando o cara terminar de falar! E lembrem-se! Ao final aqui no final de semana, no sábado e no domingo, teremos duas sessões de Fandeia ainda! Pra você curtir mais um pouquinho de NBA housing! Tá ouvindo, Janis? Só a Madu! O Fandeia é bem legal! Pra curtir e tal! É muito mais legal que o jogo! Além do jogo ser extremamente competitivo! Você definiu na última bola! Foi no detalhe o jogo! Ah, foi bizarro! Temos que falar das defesas! Tanto de Toronto quanto do Golden State! Cara, mas que... Esse... Tá muito bem estruturado! É, é uma pena! Foi a pena que o Clay Thompson machucou! Porque... Nossa! O cara tava defendendo muito e metendo as bolas de três! Demais! E hoje o Golden State ia ganhar esse jogo se não fosse! E ele voltou! Porque se ele não voltasse pra bater os dois lances livres, ele não poderia retornar no jogo! A gente achou que ele voltou! Mas aí a adrenalina! Mano, o joelho entortou tudo! Foi tudo errado, tadinho! Mas enfim! Coisas do jogo! O jogo 4 que eles ganharam! O segundo jogo que eles ganharam em Toronto! O jogo 3 do jogo 4! Que eles saíram! Que eles saíram sem comemorar! Tava 3 a 1! Foi o jogo 4! E eles estavam tipo focados! Ali você via que era time que já ia ser campeão! Não! Eles estavam focados pra ganhar! Eu acho que assim, você pode culpar muitas vezes! Ah! Lesão do Duran! Ah! Lesão do Clay Thompson! Eu não sei! Mas não dá pra tirar o mérito do Toronto! Ele fez uma final excelente! Excelente! Mas desde Orlando, que a gente falou! Orlando, Fladell, Milwaukee! Milwaukee! Tirou Milwaukee! Para! Melhor campanha da temporada! Mérito total! Que que é isso? Parabéns ao Toronto! Faça os comentários! Não! Eu só queria destacar a recuperação do Kylo Ren! Que muitos disseram que ele pipocou no último jogo! E esse jogo ele chegou mordendo, cara! Mordendo! Matando várias bolas de 3 no começo! Já tinha abrido quanto? 21 pontos ele fez no primeiro quarto? Ou era já no segundo? Não! Foi no segundo! Acho que foi no segundo! Não! E o Van Vliet com a bola de 3! Quem é Van Vliet? Essa é a minha pergunta! Não! É sério! Eu me questionei essas finais! Eu me questionei! Quem é Van Vliet? E Van Vliet não arregou em nenhum momento! Às vezes é isso! Às vezes não precisa ter os melhores jogadores! Tem que ter o melhor time mesmo! Não importa quem você põe! Não importa! Principalmente contra o Golden State! Esse foi a rodada NBA! Toronto campeão! Parabéns Toronto! É o terceiro rodado NBA! Mostrando o terceiro campeão da NBA! Desde que existe chuva! É verdade! Obrigado vocês que assistem esse canal maravilhoso! Deixa seu like! Não tá batendo palmas! Deixa seu like! Bata palmas como essa porra! Compartilha! Comente! Deixe suas considerações finais! Sigam as redes sociais do 2% e do Saporra que está no Twitter! Para quem não sabe! Bora ver! Está aberta a nova onda dos novos modinhos! Está aberta a onda dos torcedores do Toronto! Você começou a torcer pro Toronto? Me aguarde! Vou estar no seu pé! Eu estou de olho! Estou de olho! Essa porra também! Saudades! Agora só quando vai começar a rodada NBA! Onde que a gente vai falar isso? Só outubro! Até outubro! Até outubro, gente! Rodada NBA! Até outubro! Não, a gente está de férias! Acabou! Cala a boca! Tchau! Não, não vai ter nada! Vai ter algumas coisas, mas não! Rodada NBA! Eu vou falar uma coisa aqui! Vem cá! Vem cá! Eu vou falar uma coisa aqui! Vai rolar uns bagulhos diferentes no chua! O chua todo ano que passa ele se renova! Caralho! O cara quase derrubou cerveja nas nossas mochilas! E vai rolar coisas novas no chua! Então fica ligado! O chua agora pode ser um negócio diferente! A Carol perguntou se é para os torcedores de basquete sofrerem nunca! Porque tudo que é conteúdo, tudo que é esporte é maravilhoso! Olha a cemera até uma luz pra gente! Tá vendo? Isso é pra mostrar que é uma coisa maravilhosa! É sofredor! Não tem importância! Mas não no chua! No chua ele vai ser agraciado! Antes de você criticar, antes de você falar qualquer coisa, o basquete continua igual aqui! E assista basquete, gente! Fala pro seu amiguinho assistir basquete! Olha isso aí que a gente fez! Pelo amor de Deus! Basquete demais! Deixo você para terminar a temporada 2018 e 2019! Cara, não sei o que falar agora! Vocês me deixaram na mão aqui, cara! Ah, foi uma temporada muito louca! Foi a melhor série de playoffs que eu já vi! Não foi a melhor final! Mas é isso, cara! Próxima temporada estamos aí de volta! E segura meu clipão, porque a gente pode trazer duas estrelas aí! Só isso! Tchau!